Olá, boa noite. Começa agora o Legião Estrangeira, que reúne correspondentes internacionais sediados em São Paulo para falar dos acontecimentos da semana no Brasil e no mundo. Comigo a Legião Estrangeira de hoje. Chantal Reyes, libanesa, correspondente dos jornais Liberation de Paris e do Letain de Genebra. Matthew Cowley, inglês, do Wall Street Journal. Eleonora Gosman, argentina, correspondente do jornal Clarín, de Buenos Aires. Valdeheim Garcia Montoya, colombiano, que trabalha no Brasil para a agência F Espanhola. Olá, obrigada por terem vindo ao Legião. Gente, com o final da semana e a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de que o Partido da Marina não teve direito ao registro, então o Brasil está pronto. Quanto ao seu número de partidos para as eleições de 2014. 32 partidos, finalmente. É partido demais? É bom para a democracia? O que vocês acham? Não, é partido demais, com certeza. Bom para a democracia? Certamente não. Não é um sinal de saúde democrática ter tanto partido. Esses partidos são, na verdade, são partidos que não têm nem ideologia, nem escrúpulos e que estão apenas atrás de cargos públicos e de verba e que chantageiam os dirigentes de plantão para conseguir o que eles querem. Você não entrega cargo, não entrega verba, então não voto, não te apoio. Então isso dificulta muito a aprovação dos projetos dos governantes e também dá margem à corrupção. E não deixa de ser uma ironia que um partido que tem coerência ideológica e que renega todas essas velhas práticas da cultura política brasileira não consegue, não conseguiu o registro. Agora, me desculpa, mas eu posso concordar com você, mas também posso não concordar. Por exemplo, por que não pensar que na questão política também rigam ou vigoram as leis do mercado, no sentido de, bom, você tem essa quantidade de partidos porque isso é o que é, e a democracia aqui no Brasil se exprime, se expressa desse jeito, com essa quantidade de partidos. Acho que justamente porque não é uma questão de, eu diria que é justamente porque não é uma questão de mercado, é porque é uma questão de verba, de orçamento, de governo que eles estão atrás. Então não é uma sobrevivência de que os melhores ou os piores, os únicos que são bons em conseguir verba são os que vão sobreviver. Eu não sei necessariamente mais do que como, exatamente como a Chantal falou, mais do que é a ideologia, é essa habilidade de procurar verba que significar a sua continuação no poder. Além do sentido democrático, eu acho que dificilmente qualquer cidadão, se a gente vai agora na rua e pergunta, no máximo, falará de cinco partidos. Tenho certeza. Essa é um pouco a questão. Eu acho que são as regras, como falou Eleonora mesmo, são as regras, mas tem aspectos de financiação, financiamento, tem aspectos de aqueles espaços que eles têm na mídia, aquela negociação. E outra coisa que eu acho um pouco mais grave, independente da consolidação ou não dos partidos, é aquela mudança, aquela troca, parecem técnicos de futebol. Eu acho que os políticos são... Porque o técnico de futebol você vê hoje aqui, aqui e aqui. O político está igual. Mas sabe que eu queria falar sobre isso um pouquinho a mais, é como a questão da imprensa. Quem que regula e como regula? Quem que faz essa regulação dos partidos políticos? Quem que fala se o partido é para valer e aquele não? Esse é o problema. Então, é como a imprensa, viu? O melhor da imprensa é ser livre, bem livre. Sim, não ter nenhuma coisa que seja reguladora da imprensa. O próprio legislativo era toda a ideia da reforma política também, porque você coloca em xeque o próprio funcionamento de um Estado democrático quando as regras são tão distorcidas. O próprio legislativo que supostamente representa a população deveria tomar essa atitude. Foi o debate que o Brasil houve lá atrás, depois dos protestos de rua. Se o legislativo ia ou não tomar a dianteira e fazer alguma coisa para reformar o sistema político. O que aparentemente já não aconteceu e não vai acontecer nunca. E todos, assim, hoje é claro que dentro de uma luta política entre os dois principais partidos, um acusa o outro, não, mas você não é democrático falando que tem que ser uma constituinte. Mas nós sabemos da dificuldade de os legisladores legislarem contra eles mesmos. Por isso, o próprio Fernando Henrique Cardoso tinha sugerido uma constituinte e a Dilma quis também fazer. Agora, como é no seu país, Chantal? No meu país é um pouco diferente o Líbano, porque, na verdade, não é tão a ideologia que conta. Você tem partidos, mas o que interessa mesmo são os interesses dos grupos religiosos. Então, não tem nem esse amadurecimento democrático ainda, apesar de ser uma democracia formalmente, não tem essa institucionalização dos partidos, você não tem regras. Você pode criar de um dia para o outro um partido, de qualquer maneira, não vai ter aquela... A ideologia vai ser sempre os interesses do seu grupo político. Do seu grupo religioso. Religioso, que é o político também. Ah, tá bom. Fora o Hezbollah, que além dos interesses da comunidade religiosa dele, que são os xiitas, os muçulmanos xiitas, defende também uma série de coisas super ideológicas, sei lá, retomada do território palestino, enfim. O Estado é laico? O Estado, não. Ele não é laico, nem tem uma religião. É um sistema de cotas. Por exemplo, o presidente da República, ele é um cristão maronita, que é a principal vertente do catolicismo oriental, do Oriente Médio. E aí, o presidente do Conselho, que é o premier, ele é muçulmano sunita e o presidente da Câmara dos Deputados é muçulmano xiita. Entendi. Eu tô te poupando outras divisões. Outras, é, ou coisas mais menores. Bom, mas e aí, e no seu país? Como é que é na Colômbia? Bom, na Colômbia tem muitos menos partidos mesmo, mas aconteceu um fato, Colômbia foi o país da América Latina que menos teve tempo com governo militar, ditadura. Foram só três anos. Mas aí, dois partidos fizeram um acordo que se chamou Frente Nacional. governaram entre os 57 até a década dos 80, mas eles falavam... Se alternando? Sim, mas já se sabia um candidato fraco, mas era um acordo e era conhecido, não foi bem aberto, mas não dieron espaço para o Partido Comunista, Partido de Esquerda, e eles governaram o país quatro anos, quatro anos, quatro anos, quatro anos, alternadamente, muitos anos. Houve uma fase na história do Brasil que era assim, chamada Política Café com Leite. Café com Leite, Mineiros e Paulistas. Mineiros e Paulistas, exato. Mas, quantos partidos são? Não, na Colômbia agora, com a presidência de Uribe, que ele era liberal e fundou seu próprio partido, na Colômbia podemos falar de quatro partidos com força. Liberais, o movimento de Uribe, o Partido Conservador e o Polo Democrático que agrupou todos aqueles pequenos partidos da esquerda. Leonor, e a democracia na Argentina, com quantos partidos ela se faz? Olha, você tem dois grandes movimentos na Argentina. Por um lado, você tem o peronismo, que, na verdade, quando você vai analisar, vê que você observa que é um conjunto de partidos. Seria como o PMDB aqui, uma coisa assim, não? Pior. Pior por quê? Pior em que sentido? Pior em que sentido, porque você tem esquerda, centro-direita. Eu acho que o PMDB é uma coisa mais homogênea, no sentido que é todo centro, é muito centrista e não tem essa vocação, esse desejo de poder que tem no peronismo na Argentina. E logo depois, na Argentina, você tem o Partido Radical, que é um partido histórico. Só que o que está acontecendo... E você tem também agrupações mais pequenas, que são, eu te falaria, nascidas em Buenos Aires. E que tem assento no parlamento ou não? Tem, 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 não só no parlamento, tem também nas cidades, nas províncias, tem distintos... E tem também partidos provinciais, ou seja, partidos que são específicos... Ah, só dos estados, digamos. Exatamente, de cada estado, em dois ou três casos. Só que, na verdade, quando você vai ver o que vai acontecer nas eleições, você aí tem... que ele tem que fazer confluir, na verdade, são as distintas expressões do peronismo. Porque, por enquanto, o que está dominando no panorama eleitoral argentino é isso. E você quer falar da democracia britânica? São dois e meio, três quase partidos principais e depois vários outros pequenos, mas que não tem tanta, tanta influência no poder, mas é bastante fluido lá na Grã-Britanha ele vai por etapas, agora estamos numa etapa de coalizão, o terceiro, aquele que eu falei que é meio, quase um, já é suficientemente grande como para ser, para decidir. Então, quem, ele basicamente decide quem vai, com quem que ele vai governar. Se com os conservadores ou com os trabalhistas. Está bom, e a democracia, o que vocês acham? Que país desses que nós estamos falando aqui, o que vocês acham? O Brasil é mais ou menos democrático que o país de vocês? Mas sabe o quê, Mônica? Eu acho que você não pode definir só democracia em função do... Não, eu não estou definindo, eu só estou perguntando. O Brasil é mais ou menos democrático que o país de vocês? O que vocês acham? Bom, no meu caso, certamente ele é mais democrático do que um país como o Líbano. Porque é um país que já teve esse trabalho. Primeiro que ele não tem os problemas do Líbano. Então, ele pode se dedicar... A vida política, digamos. Ao amadurecimento da democracia. Não é o caso do Líbano, onde as instituições, mesmo funcionando, são muito mais fracas. Mesmo tendo liberdade de expressão. E eu diria, possivelmente, essa seria a diferença que eu faria com a Grã-Bretanha. Os políticos, a democracia, eu acho que é parecida. Deve ser, todo mundo sai, todo mundo vota, todo mundo participa. Eu diria que na Grã-Bretanha as instituições são mais fortes. Então, eles podem controlar. Quando um político faz alguma coisa errada, às vezes, geralmente ele vai para a cadeia. Na Colômbia é similar, só muda que na Colômbia o voto não é obrigatório. Falam que por democracia mesmo tem que ser livre. No meu não tem nem... Não, aqui é livre, mas é obrigatório. É, aqui é obrigatório. No meu não tem nem eleição direta do presidente. O parlamento que elege e a impunidade e a regra. Então, isso é um ponto em comum com o Brasil. Bom, nesse caso, a gente tem uma rainha. Então, não é nem democrático nesse sentido. Gente, uma espécie de demonstração de que a democracia no Brasil tem o que amadurecer foi o fato de que, na semana que passou, houve o resultado do inquérito do caso do pedreiro Amarildo e, infelizmente, o resultado mostrou que esta pessoa foi torturada até a morte num container dentro de uma UPP, a UPP da Rocinha, no Rio de Janeiro. Isso, vocês noticiaram isso? Isso, vamos dizer, leva água para o moinho de que o Brasil é um país ainda longe de ser um país desenvolvido, em que se respeita os direitos humanos, etc. O que vocês acham? Como é que vocês avaliam isso? Bom, primeiro que eu acho, sim, houve um interesse, pelo caso Amarildo, pelo motivo principal de que a UPP foi feita em função dos grandes eventos, que estão dando uma projeção internacional ainda maior ao Rio de Janeiro, que já é a vitrine do país. Então, tudo o que acontece no Rio, geralmente, repercute e repercute mais ainda no contexto das UPPs. E, realmente, eu acho que o lado bom desse caso, o lado ruim que desacredita a política das UPPs. Sim. E o lado bom e que o que o Cabral disse lá atrás é verdade. O governador do Rio. Sim, sem a pacificação, ninguém teria ouvido falar dos casos de desaparecimentos que aconteciam nas favelas dominadas pelo tráfico, porque tinha a lei do silêncio. Tanto é que você, se você olha as estatísticas e você vê que o número de desaparecimento nos últimos anos aumentou muito. E muitos especialistas acham que antes tinha uma subnotificação. Com a pacificação, a pessoa já tem mais liberdade para falar. E é um mérito também dos moradores, justamente, é um mérito dos moradores de tomarem essa confiança e fazer as campanhas que eles fizeram, né? A gente nunca teria ouvido do Amarildo se ela fosse pelos moradores. Se eles não tivessem perguntado onde está o Amarildo, né? Que, aliás, até sexta-feira não havia essa resposta ainda. Sim. E interessante também foi um eixo das mobilizações, das manifestações no Rio de Janeiro, né? Então, isso deu uma dimensão internacional à questão do Amarildo. E também tem uma coisa, é uma ótima notícia para o tráfico de drogas, né? Que quer desacreditar as UPPs. Pois é. E até um ponto que se cogitou que fossem os próprios traficantes que teriam feito isso, justamente, para desacreditar essa política. Legião Estrejeira, volta já! De volta ao Legião Estrejeira, que repassa o noticiário da semana sob a ótica de correspondentes internacionais sediados em São Paulo. Bom, outro assunto da semana foram os rebaixamentos da nota de crédito do Brasil e da Petrobras pela agência MUDS. Isso é ruim? Métio. Claro que não é positivo. Ou mais uma sinalização negativa, mais uma sinalização de certa preocupação com a economia brasileira. Agora, acho que também vale ressaltar que o Brasil ainda é considerado um país de grau de investimento, o que é bom. Isso reduz os custos para o Brasil. E isso não está sob ameaça ainda. Temos um bom tempo até chegar nesse ponto. Então, isso é uma sinalização que, supostamente, acho que as agências de ratings, eu acho que o que eles diriam é que é para provocar uma resposta do governo. Então, acho que, sim, de certa forma. Não diretamente, mas pelo menos isso é o que o mercado espera, uma resposta. Só faltava da MUDS, porque já a Standard e a FIT, as três já ficaram mais ou menos, cada uma ter o seu ranking, o seu... São três agências, né? Mas as três estão já no mesmo, faltava só a da MUDS. É. Essas são aquelas agências que não perceberam que em 2008 ia ter uma crise, não são essas? É mesmo. Essa foi uma crise em 2008, não percebeu. Agora, o custo de captação, pelo que entendi, deve aumentar com... É, esse, a nota de crédito quer dizer isso, né? É o juro, faz uma indicação de que os juros vão crescer. Eu acho meio assim, você tem dois pesos e duas medidas, porque tem rebaixamento que pega e outro que não pega. Vê, por exemplo, os Estados Unidos e a França perderam o AAA, mas estão continuando a captar com juros muito baixos. Às vezes, no caso da França, até mais baixos do que antes do AAA. Então, só tem... O AAA é o AAA+. É, que é a nota que tinham os Estados Unidos e França. Claro que agora, em país emergente, não sei se o médico concorda, mas geralmente, quando tem uma má notícia, uma degradação da nota pelas agências de notação, geralmente, na certa, você vai pagar juros mais altos. Claro que agora temos a crise na Europa, mudou um pouco as regras, porque, por exemplo, a Espanha, a Grécia, que são países mais vulneráveis, estão pagando também juros mais altos. Acho que tem duas coisas. O primeiro é que tudo é relativo na vida e ainda mais nas agências de rating. Então, os Estados Unidos e a França, se bem que rebaixaram um pouco, mas ainda são entre os mais seguros, investimentos seguros que tem no mundo inteiro. Então, por isso que acho que os custos não variam tanto, seria outra coisa se caísse para B, por exemplo, de A para B. O Brasil, qual é a do Brasil? O Brasil está em BBB nesse momento. Tá bom. Mas, de qualquer jeito, escuta, eu acho que quando você vai analisar a política, a economia do Brasil, há um dado que, para mim, foi bastante importante, que foi a sinalização do Banco Central do Brasil, no sentido de que pode ir para dois dígitos a taxa de juros brasileira, que já está bem alta. Então, o que significa isso e por que vai para dois dígitos o juros? Porque é bom, é verdade que é um jeito de você combater a inflação, mas não é só isso. É sempre como um falo da inflação. Mas não é só isso. É também um jeito de você tirar recursos de fora. Quando você aumenta a taxa de referência, você atrai capitais. Então, essa é a questão que está no fundo disso. Tem uma questão, Mônica, nesta semana, porque o trabalho da gente é, como jornalista, tentar um pouco levar para o leitor, para as pessoas comuns, e tudo isso que está acontecendo na economia e que estamos fazendo aqui na legião estrangeira. Um economista falou comigo esta semana, falou, isso está denotando, está mostrando cansancio da economia. O que aconteceu em 2008? O Brasil foi sólido. Todo mundo achava que o Brasil ia ir para frente, está, tem um equilíbrio, mas está custando isso e não conseguiu decolar nas taxas de crescimento que o governo, que o mercado esperava. Então, é uma economia cansada. É o que me falava ela. Está cansada. E aquela perspectiva, por enquanto, é boa de grau de investimento. Diferente do que aconteceu com a Petrobras, que a Moody's mesmo baixou, mantém uma perspectiva negativa, que tudo indica que vai seguir baixando a qualificação da Petrobras. Agora, Montoya, também houve um exagero lá atrás de achar que o Brasil ia ser um tigre. Quem conhece... Mas cresceu 7,5% em 2010. Mas isso era fora da curva, porque o ano anterior... Mas exageraram, como falou o Chantal mesmo. Mas também, acho cansado uma boa palavra para descrever a economia, mas também é muito mais... A gente tem que reconhecer que é muito mais sólido do que era... Mesmo 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás. É mais sólido do que 5 anos atrás? Sim, porque é refletido no rating. Justamente, o Brasil chegou ao primeiro grau de investimento em 2008, meses antes de que a crise começasse. Quem se imaginasse, há 15, 20 anos atrás, que o Brasil ia continuar melhorando... Se comparando com esse tempo, sim. Continuar melhorando durante a crise financeira que a gente teve. Então, esses avanços também têm que... Essas sinalizações não são sinalizações de que vai começar uma crise enorme no Brasil. É uma sinalização para ver se o... É uma crítica à política atual do governo. E o que está sendo criticado especificamente? Bom, nesse caso, o que... Tanto o Moody's dessa semana, como a Standard & Poor's, que é a questão mais negativa sobre o Brasil nesse momento, tem questionado muito a questão de empréstimo dos bancos públicos. Porque o Tesouro Nacional toma dinheiro emprestado, entrega para os bancos públicos e daí eles vão fazer empréstimos e isso é que tem gerado muito crescimento econômico. Porque a dívida pública, aumentou a dívida pública com isso. Porque isso faz o quê? Quer dizer, você disse, os bancos emprestam... Sim. Não, ao contrário. O Tesouro... Isso, o Tesouro... Para tomar dinheiro emprestado... No mercado. Sim. Para capitalizar os bancos. Se o banco tem mais capital, então ele tem mais recursos para emprestar para o consumidor brasileiro comprar, sair comprar na loja. Então, mas o Tesouro empresta dinheiro mais caro do que o dinheiro que ele repassa para os bancos ou não? Eu não sei exatamente quais são os preços. O fato é que eles continuam tomando... Eles estão aumentando a dívida do governo brasileiro. Nove pontos aumentou pelo jeito... Nove pontos de... Acho que três. De seis para nove, mais ou menos. De seis por cento do PIB para nove por cento do PIB. Não, a dívida pública, no geral, chegou a 60 por cento do PIB. De 45. Então, assim, é uma descompensão. Sendo melhor que muitos outros países, também está 15 pontos porcentuais frente à mídia de... Tá bom, mas vamos ver se a gente entende melhor isso. Então, o Tesouro empresta dinheiro e repassa para os bancos públicos. O Tesouro... O Tesouro... Capta dinheiro. Capta dinheiro, exatamente. Desculpe. E daí ele usa esse dinheiro e ele transfere para o banco público. Tá. E qual é o problema disso? É que a dívida pública está aumentando. Ah, tá bom. Então, o Tesouro capta através de títulos. Sim. Que vende ao mercado. Para quem os bancos públicos transferem, na vez que eles transferem, para quem eles transferem? Por exemplo, se vocês transferem para alguma empresa que esteja numa situação duvidosa, então, a dívida e a possibilidade de calote dessa empresa ser muito forte, isso vai piorar o perfil do banco público, que é o caso do NDS, que está muito comprometido. O fato das empresas, do empresário Eike Batista, estarem vivendo esse inferno astral, parece não ser apenas um inferno astral, contribui de alguma forma para esse jeito que o Brasil está sendo percebido e mesmo para esses ratings? O ministro Mantega falou, foi aberto em falar que o que estava acontecendo com o grupo de Batista, afetava a imagem do Brasil. Não sei para meus colegas aqui, mas no pessoal, mudou o facto de a gente todos os dias fazer o fechamento de bolsa, fazer um pequeno análise diário. Com a situação de Batista, já você não tem... Você fala, tudo é impredecible, muitas vezes, para digerir por que subiu tanto, por que baixou tanto, foi uma coisa atípica nos últimos nove meses, por falar assim de um período que é o que vai do ano, muito complicado, essa auxiliação tão grande das empresas de Batista na bolsa de São Paulo. Mas então, acho que a gente está falando que o Brasil tinha, havia uma expectativa a respeito do Brasil e que fosse, se mostrou otimista depois, não é fácil a gente dizer agora que foi otimista, mas de qualquer forma o Brasil, a gente talvez pudesse dizer que o Brasil não cumpriu as expectativas do mundo em relação ao seu crescimento econômico e a sua futura trajetória. É verdade isso ou não? Não cumpriu porque a expectativa era exagerada. Ao mesmo tempo, eu não me lembro de nenhum economista brasileiro que tenha achado que era aquela maravilha toda, entendeu? Não sei, você que tem mais vivência com esse meio, você acha que o meio dos especialistas brasileiros achavam que ia ter um boom enorme de 8% seguidos? Não, acho que não, ninguém nunca acreditou em níveis assim para o Brasil, acho que como muito, mas com certeza era mais do que estamos vivendo, o que estamos vivendo. Sim, 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 com certeza, mas houve esse debate sobre quanto pode crescer a economia, sempre houve aqui e nunca casou tanto com essa expectativa mais de fora de que era... Aquele 7,5% ia de alguma forma se repetir. E que era aquele país emergente que era capaz de crescer muito rápido. Mas é verdade que 2% também não era aquilo que era esperado, é verdade. Na quinta-feira, Mônica, o ex-ministro Delfim Neto, ele apontou, tudo bem, todo mundo aponta com o câmbio, o que falamos aqui sempre, mas tem uma coisa que me chamou a atenção e é fato, a Previdência. Ele fala que precisa, que não adianta você agir em outras frentes e ter um desequilíbrio na Previdência. Mas quem vai fazer essa reforma, Moutoio? Desde que chegou o PT no 2002, era uma bandeira do partido e se falou bastante até 2004 e... E continua com o déficit na Previdência. E engavetou essa grande reforma, igual que a tributária, política e agrária. Mas é engraçado porque esse problema da Previdência é um problema de país rico que o Brasil está vivendo, sem ter as vantagens dos países ricos. Pois é, o Brasil, tem gente que diz que o Brasil envelheceu antes de ficar rico, que se está envelhecendo antes de ficar rico, que tem um impacto justamente no valor, no equilíbrio da Previdência. Agora, na semana passada, a gente falou muito aqui da reportagem da revista Economist, do relatório sobre o Brasil. Passada uma semana, vocês acham que a revista teve impacto no mundo, na opinião? O que vocês acham? O que vocês sentem? Acho que teve mais impacto aqui no Brasil do que lá fora. Sim, sempre é interessante a reação que esse tipo de artigo tem dentro do Brasil. É uma voz, é outra voz, mas eu não sei se é uma coisa para ficar tão irritado como muitos brasileiros parecem que ficaram essa semana. Nós ficamos irritados? O quê? Nós ficamos irritados? Acho que sim. Pelo que eu tenho visto no Twitter e coisa aí, eu tenho visto muita irritação. Mas tem uma, tem aquela, eu li todas as matérias do relatório e, na verdade, eu acho o relatório muito, é muito interessante e reúne informações que eu desconhecia sobre o Brasil, é tudo ótimo. Como trabalho jornalístico. Agora, tem aquela, tem, acho que as pessoas se irritam por causa dessa postura da Economist, que é típica dela, de falar de cima para baixo, de dizer, está sempre dizendo como é que tem que ser. Dar a ordem da mudança de mante. Não, mas eu acho que também, mas não é uma confusão aí entre alguém fazendo uma crítica e aí você pode interpretar de onde vem, se vem de cima ou se vem de baixo. Acho que isso tem mais a ver com o leitor do que com a... Pode ser. Talvez seja o nosso complexo de subdesenvolvimento. Não, não, porque... Não, não sei. Mas na campanha de 2010, quando a Economist também detonou as ideias do François Hollande, até a presidente do MEDEF, que é a Fiesp de lá, saiu em defesa, dizendo que a Economist estava exagerando naquela época. Então, não é só um complexo de países subdesenvolvido. Tá bom, Legião Estrangeira fica por aqui, até a semana que vem. Legião Estrangeira fica por aqui, até a semana que vem.